Júpiter não para de se surpreender com a mãe. Eu tô namorando, filho. Quê? A senhora tá namorando? Uhum. E os irmãos Mancini vão dar um novo passo rumo à herança. Então é isso. Finalmente, nós vamos inaugurar. Hoje, família é tudo. Resumo do capítulo 96, que era o ar na terça-feira, dia 18 de junho. Tom exige que Paulina inicie o tratamento no hospital. No turno, Léo desiste de contar para Vênus sobre sua lembrança. Andrômeda finge não se incomodar com o interesse de Sheila por Chicão. Jéssica e Hans explicam o plano contra a elétrica para Ana. Július leva amigos para a casa de Leda e Marieta não gosta. Andrômeda acaba com a festa de Sheila. Júpiter se surpreende com o estado de grito. Dionísio pede que Nicole convide o portão para um jantar em sua casa. Vênus se lembra de Frida. Andrômeda se enfurece por não ser chamada para cantar na inauguração. Vênus ouve suas madrastas falando sobre o seu pai e vai tirar satisfações. E aí pessoal, comentem aqui o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela Família é Tudo. O Hans e a... Esqueci o nome dela, gente. Gente, a Jéssica. Vão conseguir armar contra a elétrica? Eu acho que sim, né? Infelizmente, né? E a Vênus e os irmãos vão conseguir fazer essa lanchonete deles funcionar? Comentem aqui o que vocês acham. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? E mais uma vez eu peço que vocês querem ajudar o nosso canal é muito simples. Faço que vocês assistirem os nossos vídeos, comentarem bastante, deixarem seu like. Isso é muito importante. Ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça. Possamos atingir as marcas de 10 mil, 50 até 100 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri